E boas novas, Barba. Aparentemente o lag parou. É o que diz aí o nosso querido Don't Panic, que começa em cima à direita jogando de Protoss azul. A gente vai acompanhando ele aqui, buscando, enfim, voltar para o jogo, né? Voltar para o páreo, porque está 2x1 para o Terran. Se o Don't Panic vacilar, que nem vacilou no primeiro jogo, e entregar, não vai ter jeito, cara. Não vai ter jeito, ele vai ter que ir para casa com cinquentinha. É, cara, e o Terran tem melhorado a cada jogo, cara. Está apresentando, surpreendendo até. Um pouco fazia muito tempo, eu jogava com ele nos EGT faz muito tempo que eu não assistia jogo dele, ou jogava contra ele, enfim. E, cara, melhorou muito, muito mesmo, cara. Está surpreendendo aqui o nível que ele alcançou nesse tempo. E lá embaixo, à esquerda, que a gente acompanha, é ninguém menos que o jogador Terrano Terran. Com um dos nomes mais criativos de todo StarCraft, só não é mais criativo que Pedroca. Para alguém que chama Pedro, né? É incrível. E, Barba, a questão que eu te faço é a questão mais telebrosa de todas. Não te pera que vai para casa com cinquenta no bolso. Ou será que ele consegue recuperar a situação, recuperar o ânimo, recuperar o ritmo para buscar aqueles cento e cinquenta reais que significa passar para a fase semifinal do GG 2013. Ele tem nível para isso, Pedroca. Ele tem nível para virar essa situação e vencer o adversário. Mas o que me parece, o que me parece, é que o Terran estudou mais o Gunpenic do que o contrário. Porque nesse mapa aqui, onde é muito fácil utilizar Oráculos, utilizar Tormenta com translação, o cara vai expansão primeiro. Então ele conhece muito bem o adversário, estudou bastante o adversário, porque não é mapa para se fazer expansão primeiro. Não é, cara. Bom, valendo a passada para a próxima fase, eu estou contigo e não abro. Inclusive, olha o que o Don't Panic está sofrendo aqui. O Terran está, inclusive, atrapalhando o jogo dele, colocando um palo de engenharia em posição no lugar onde ficaria a expansão natural do Don't Panic. Quer dizer, forçando o Don't Panic a seguir um caminho tecnológico. É, porque o que acontece, como ele está indo expansão primeiro, tem um perigo muito grande de o jogador Protoss mandar esse primeiro Fanatic, ou até mesmo um Tormento, e ir lá atacar via base terrana. Mas não, tem que perder o tempo e ir ali para levar aquele polo de engenharia. Vai descendo aqui o VCE, vai ser atacado. Opa, cortou no meio, cara. Aqui já estava também a capa do Batman, esse VCE aqui. E expansão natural pronta para o Terran nesse momento, hein? Expansão natural pronta, já entrando em atividade. Fechando agora com uma casa mata na frente. E um terceiro quartel em posição. Terran está bem à vontade nesse jogo, como você comentou aí, Barba. Está muito à vontade. Isso faz toda a diferença. A primeira coisa que você falou, inclusive, foi que eles são do mesmo time, e como isso impacta o jogo, né? Se for parar para pensar que é teu parceiro de treino, você sabe quando que ele ganhou de você, quando que foi aquela situação horrível, você evita ela e vice-versa, né? Central de robótica saindo. Rolou o telefone dos brothers aí, hein? Telefonezinho parrudo aqui, acessando a galera. E vamos ver para onde que... Na verdade, esse telefone é porque você me deixou no vácuo, né? Você está ligado. Sim, né? Eu tinha que dar um outro lado. Eu fiz uma pergunta para você, se você está batendo papo com a Helena aí, me deixou no vácuo, né? Não, na verdade, com o Beto mesmo. Era outra namorada. E aí é o seguinte, ô Barba, eu estou com dúvida, eu estou com dúvida. Falta a dúvida. Não, é o seguinte, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, meu cérebro está explodindo, né? A gente está fritando também, né? A gente está dando uma fritada também. Nós estamos dando uma fritadinha básica. A gente já está há bastante tempo aqui. E direto, cara Isso que eu tô gostando agora Mudando um pouquinho o assunto enquanto não acontece nada de ação É que todos os jogos foram seguidos Então o pessoal gosta de jogo Gosta também de show Tá podendo aproveitar, cara O custo-benefício do campeonato tá perfeito, né Jogo atrás de jogo, comentários rápidos Intervalos curtos Sempre tem ação pro pessoal torcer Por essa galera brazuca Aí também serve como incentivo esse campeonato Pra esse pessoal treinar Até porque ano que vem já tá garantido que vai ter mais Cara, vou te falar Eu tô me divertindo pra caramba transmitindo hoje Juro pra você, cara Hoje tá muito gostoso Mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso Vamos nessa Porque o Don't Panic tem ali as quatro sentinelas dele Prontinhas pra se defender Barba, você acha que o Don't Panic vai ensaiar Um tudo ou nada de sentinela imortal aqui? Eu tô vendo Dois imortais em posição Duas bases apenas Muito indicativo disso, Pedroca Até porque Olha só como também o Terran tá ligado no que pode acontecer Porque ele tá com as duas Xionagas Tá controlando as duas Xionagas Tem uma casa mata ali Que começou numa área onde que Teoricamente viria o ataque É um depositinho de suprimentos Mas o importante é a essência, né? Que é uma construção Pra ficar de bucha de canhão ali Só pra dar visão É, e ele também sabe que por trás disso Tava saindo mais Portais de dobra Então ele tirou uma expansão Uma outra expansão Tem tempo ainda pra sair O Steroide E é o seguinte, cara Ele não fez mais casa mata E isso pode complicar a vida dele Vem pra cima o jogador O Terran se adiantou Transobra temporal Deixou muito lerdo Campo de força Prendeu a galera Péssima situação pro Terran Que coisa horrível Que coisa horrível Vem pra cima Don't Panic Atropelando tudo VCS estão ali na casa mata Tá só ganhando coragem Pra chegar com o núcleo da nave mãe Vai se ajeitar aqui Don't Panic Transdobrar mais uma Leva de tormentos Snipeou aquela casa mata Vem pra cima de novo Campo de força Prende Transdobra temporal Don't Panic Socou o teclado inteiro Aperta do botão Que tem disponível Mais botão Mais botão Campo de força Pra todo lado Explode tudo Don't Panic Terra despencando De suprimentos Vem pra cima Pra equilibrar a pontuação Pra fazer 2x2 Don't Panic Explodindo tudo Por onde passa E vai levar A expansão Natural Do jogador Terra Que situação Pro Terra Aquela cortada Nas unidades Ali E separando E levando De graça Nossa Facilitou muito A ver Don't Panic Eu acho que Quebraria igual Segundo round De ataque Agora Transdobra temporal Com os VCS Tentando chegar perto Nada feito 32 de suprimento E caindo Pro jogador Terra 93 E subindo Pro Don't Panic Que cada vez Tem um exército maior Agora com os fanáticos Vai simplesmente Finalizar o seu oponente Que nem recursos Tem praticamente entrando Mas Vai começando a levar Nos depósitos Nos laboratórios técnicos Vai alvejando As construções Vem pra cima Os VCS Estão ali os fanáticos Bom campo de força Evitando a volta Vem pra cima O jogador terrano Fazendo o último suspiro Don't Panic Buscando 2x2 Vem pra cima Com tudo Que tá na mão Tá na mão Don't Panic Pra forçar o GG 10 de suprimento E caindo É GG E a 2 A 2 E não é de ninguém A vitória